Fala meus amores desse canal Fala aí meus amores, bem com vocês Eu sou a Letícia Ruiz e esse é mais um vídeo nesse canal E gente, hoje eu tô com esses lindos Com a Gabi, com o Gustavo E hoje a gente vai fazer uma trollagem Gente, vai ser muito boa a trollagem Vou fazer com meus amigos Hoje eu vim aqui no condomínio da Gabi E, gente, amigos, vai criar um canal, né? Vou Então, gente, quando a Gabi criar um canal Eu venho aqui falar pra vocês O Gula também Vai no primeiro link da descrição E, gente, já vai deixando muito like se inscreveu no canal Se vocês não são inscritos E, gente, é o seguinte A trollagem de hoje vai ser o seguinte Vem aqui na Gabi A gente veio gravar uns vídeos de todo mundo E vem aqui, Gustavo Hoje a gente veio gravar uns vídeos de todo mundo juntos A gente vai começar uma discussão Eu e a Gabriela Por ciúmes Porque a gente, a Ana Ela tá aqui no condomínio também Porque quem não sabe A Ana mora nesse condomínio junto com a Gabi E essas coisas E eu A gente vai brigar É, daí ela vai brigar com a Gabi Por causa de ciúmes E eu vou botar fogo É isso, gente A gente vai te socar aqui Ah, só socar não Eu vou falar assim Nossa, eu não deixava, hein Eu dava um tapa na cara Não, não Mas, gente, é isso Já vai deixar muito like se inscreva no canal Se vocês não são inscritos E, gente A gente vai conversar com a minha mãe A Ana, a minha mãe desce Calma, calma Gente Gente, eu tô com medo Gabriela tá com medo de levar uma surra de mim Eu também Não, eu não vou te bater forte Eu que vou te bater É? Porque eu vou ficar pensando Vocês juntas É que vai ser o seguinte, gente Eu vou Eu vou Só É que o O Gustavo vai colocar a pilha na gente Bate, pode bater É, tipo, eu não deixava Mas, gente Vai ser o seguinte Eu e a Gabi Tipo assim A Ana Eu falei pra Gabi Fala assim Gabi, fica toda hora junto com a Ana Pra o vídeo ser mais real Aí Qual vai ser a reação do Victor? E do Jato? Não sei, eu não sei Eu quero ver Gente, eu não sei o que o pessoal vão fazer Eu não sei Mas vamos descobrir tudo A gente já tá indo pro condomínio Já Vocês vão perceber que a gente tá demorando Os caras vão ficar tipo o quê? Elas são a maior amiga É Gente, ninguém vai perceber que eu e a Gabi vai brigar É Muito mais pela... A gente nunca brigou A gente só brigou uma vez Mas, tipo, foi uma hora 20 vezes Ainda mais que eu vou estar, tipo, só atrás Falando pra elas se baterem Não, imagina Não No latinho Os caras vão ficar no casa Mas, gente Eu vou ficar sem reação Vou deixando o meu Insta aqui pra vocês A Gabi também E o Gustavo também Nossa, eu tava mostrando Leve.Gustavo Mas, gente É isso Quando eu chegar lá na casa da Gabi Eu volto a gravar pra vocês Já começando pro live Gente, gente Já acabou de chegar aqui na casa da Gabi E eu vou posicionar a câmera Com o lugar escondido O pessoal já tá gritando A menina já chegou A menina já chegou E vou colocar o celular em algum lugar E vou começar a gravar Eu vou começar a discutir a câmera A Gabi Eu vou começar a gravar em direto Eu vou ficar muito com as coisas Isso, isso Go É agora É agora É agora Tudo lá na sala Onde eu vou colocar a câmera? Eu não sei Fala baixo Senão eles escutam Tá, tá, tá Onde eu vou colocar? Ah, perto da TV Verdade Eu coloquei perto da TV Gente, eu vou mostrar como que tá aqui Gente, o pessoal tá assim, ó Fala salve! Salve! Vlog, vlog, vlog Todo mundo Gente, a Ana tá ali, ó Eu vou morrer Legal? Nossa, a Ana é legal É legal Eu tô de 40 É É legal É legal É legal É legal É legal Eu tô de 40 Do nada Do nada Eu faço batom e também como 417 já Nossa, a Ana Na moral Não, vem Não, na moral Sério O que é que é isso? Mano, gente, verdade Tem cinco meses comigo toda hora Mano, né Todo mundo sabe Vamos fazer o time das duas Juntas Todo mundo Calma aí 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 É só você sentar aqui Mano, eu sei que vocês vão pra lá depois Ai, a gente vai gravar um vídeo Não, vem Vai Ó, se eu fosse você, a Ana não tocou na cara Nossa, eu tava com a quente Nossa Eu lascava a mão na cara dela Não, mano, tudo bem Não, mano, tudo bem Não, tudo bem Não, tudo bem Não, tudo bem Não, tudo bem Vocês tudo são amigas Que vocês ficam fazendo Ah, nossa Mãe, por que toda hora Eu quero, tipo, conversar com ela Ô, você vai de escola, velho É que eu tenho filmes da Gabi Com a Ana e a Ana A Ana só não fez de todo mundo Não, ela não li Todo mundo é ruim Eu acho isso muita falsidade Na moral Ai, ela fala no sábado Ai, você tava botando fogo Tá botando fogo Apagar o fogo Pera, mas o que eu fiz de errado? Eu tenho filme de você com a Ana Também tenho de você e dela Ah, mas parece que você falou um monte de mim pelas costas, velho A gente não tá falando, amiga Olha, a gente não tá falando Mas você chama ela pra casa dela E quando ela vem aqui, você fica ignorando ela É isso, mano Não, não, você fica excluindo ela Porque a gente tá conversando sobre vídeo Você fica correndo Não exclui a gente com aquela pessoa Não, não, não Você não conversa sobre vídeo Porque ninguém cochicha só do vídeo Mano, eu tô sem a questão Eu não sei o que eu acho Você podia ter chamado Então não precisa contar Pra que entrar pela frente, meu Fala só pra gente Mano Eu acho isso malgado Eu acho isso malgado Ninguém cochicha sobre o vídeo Gustavo, eu tô com a gente Gente, velho Vai botar conta no bagulho Eu não vou me entrar É uma parada É uma parada do Brasilina, mano Eu já amo Mas você tá bem com a senhora Olha, quem avisa é melhor Já avisei Nós falamos mais de você Fé, é que você sabe Eu não vou assim, jogando Tipo assim Eu não me sinto bem Então se é que a gente terminou a amizade Pra fazer você ficar bem agora Não, não tô falando isso Não tô falando isso Não, mas tá fazendo ela mal A amizade de vocês Vocês ficam fazendo isso Você acha assim A minha com ela Ela não vai pegar o cara da Júlia também Vocês podem ser todos amigos Mas não tem mais Vocês ficam cochando Ficam mal dela Não tá, né? A gente tá fazendo mal A gente sabe que o xixi Ela é melhor Ai, Gabriela, mãe Na moral, sério Desculpa, mas... Não, eu não vou mais me atacar Não, não, eu não vou mais me atacar Não, 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 não Não, não, não Todo mundo é mesmo Eu compreendi Eu compreendi Eu compreendi Eu compreendi A gente vim pra ela Não, não me contaram Me contaram Me contaram Isso vai afetar as pessoas aqui na gente É? Você nem ia perguntar pra gente primeiro Não, 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 não Eu meti a... Eu meti a mão na cara, sabe? Eu meti a mão na cara Eu meti a mão na cara dela Eu meti Que louca, moleque Se fosse uma amiga Eu meti a mão na cara Deixei você parar Tá botando fogo aí Vai, cara Aí, vai, cara Letícia, para Você podia ter chamado a gente Pelo canto E ter falado Você não entende Eu sou Você não entende, Letícia Você não entende Essa bosta Ô, Vitor, peguei Eu não entendi, mano Eu chamo aí Eu tô falando Coloca pra ela Faz uma coisa, Letícia É, a mesma coisa Coloca pra ela Coloca Coloca menina Coloca menina Coloca menina Coloca menina Coloca menina Coloca o meu Coloca menina Não se faz Toma o meu tapão Não, cara Não, cara Gente, você não tá foda Eu meti a mão Eu meti a filha Eu meti a filha Você é de banca Eu meti a sangue Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Tira Não, cara Tira Tira Tá na minha Joratada De uma Abre parte, velho! Abre parte, velho! Mano! Não, não, deixa ela nos homens dela! Deixa ela chorar, velho! Nossa, mano! Letícia! Vou te ajudar! Caralho, ela chorou de verdade! Esqueci! Ana! Ana! Ana, a namorada! Olha aqui! Olha aqui! Olha a trolagem, velho! Olha a trolagem, velho! Olha a trolagem, velho! Olha a trolagem, velho! Um tapa, minha mãe... A trolagem, gente! Letícia, eu não sei a mãe, era pra você fazer isso de verdade! Mano, eu dei um tapa! Nem era pra dar um tapa! Era a trolagem! A trolagem era pra dar um tapa! Gente, calma! Amiga! Tá chorando! A Ana tinha que devolver! Tá zoando! Gente, olha aqui, deixa eu falar uma coisa! Vocês acham que a Ana e a Julia tinha que dar um tapa na Letícia também? Vai, vai! Tadinha, meu! Essa chorou mesmo, amiga? Ela chorou, meu! Tá aqui! A trolagem deu meio que errada! A trolagem deu meio que errada! E eu que comecei a rir no meio da briga! A melhor era que ela tinha que bater em mim! Mas, gente, era pra ter batido na Gabriela? Aí a Ana começou assim! Obrigada, Ana! Obrigada por não deixar ela bater em mim e bater em você! Mas... Mano, ela ficou com muito medo! Ela já foi tretada aí! Radinha! Não era assim! Mano, segura a panela e aparece agora! Não, segura a Júlica na direção! Trolados! 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 Não, e esse aí botando fogo! Ele também, meu! O Vitor me segurando! Pode soltar, eu não vou fazer nada! Eu tava botando fogo no bagulho! Eu tava botando fogo no bagulho! Eu tava botando fogo no bagulho, meu! Mas, gente, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Deixem muito like! Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos! E é isso, gente! Vou deixar o link estar de todo mundo aqui! No canal de todo mundo! E é isso! Valeu, falou, fui! Tô! 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 Obrigado.